Eu sou o Robson, você está no canal Lock Hardware e acredite, a primeira impressão que eu tive quando eu ouvi essa informação foi a mesma que você teve ao iniciar esse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Bom galera, eu fui convidado para a apresentação de uma nova marca gamer e ao chegar no evento eu não sabia de quem seria essa marca ou qual seria essa marca, do que exatamente seria essa marca gamer. Pois bem, ao chegar no evento, como eu disse para vocês, eu fiquei bem deslocado, porque a gente não sabia o que era e havia ali algumas figuras do YouTube e do ramo de tecnologia, mas que na verdade algumas não tinham lá muita ligação com o que a gente está acostumado a tratar aqui, que é hardware. E aí logo eu pensei, falei, bom, deve estar mais relacionado com jogos e de certa forma também está. Mas a gente foi introduzido ali para uma marca que, bom, a primeira informação que a gente teve é de que era uma empresa do Grupo Positivo. Somos apresentados para uma marca que se chama 2AM. É, 2AM, não, não é exatamente como parece que, é como está escrito aí na tela, não como parece que eu pronuncio como 2AM, ou seja lá como isso possa soar. E a justificativa da empresa é de que depois de eles fazerem várias pesquisas de marketing, essa seria a hora ou o momento em que os gamers se encontram depois que saem da faculdade e tudo mais. Eu, essa hora, costumo estar dormindo quando não estou jogando, exceto pelos finais de semana, mas de certa forma faz até sentido. Tem gente que realmente não tem horário, deveria ser, sei lá, no time, enfim. Mas o que é interessante, na verdade, como eu disse para vocês, quando eles apresentam a marca falando positivo, uma empresa que não tem uma entrada no mercado gamer, não apresenta nenhum tipo de produto voltado para o nosso público, levanta aquela pulguinha atrás da orelha, né? Você já fica, pô, mas o que esses caras vão querer fazer no mercado gamer? Mas a proposta da 2AM é, em parceria com algumas empresas renomadas no mercado, oferecerem soluções prontas aí para os jogadores que não possuem muito conhecimento, o que é bem perigoso não possuir muito conhecimento, mas querem oferecer soluções mais simples para esses jogadores que só querem de fato jogar, não querem ficar perdendo muito tempo procurando configurações de hardware, querem uma configuração que funcione especificamente para aquilo que ele busca, para os games que ele busca. Isso aconteceu em parceria com ninguém menos do que NVIDIA, Intel e InWin. Então nós temos ali algumas soluções até interessantes, por exemplo, de notebooks com processadores i3, i5 e i7, para notebooks para mobile, né? Então quad-core, soluções quad-core por hora. E nós temos ali algumas soluções da NVIDIA, como a MX150, uma placa bem básica, uma GTX 1050 de 4GB, não é uma GTX 1050 Ti, uma GTX 1050 de 4GB e GTX 1060. Então as opções de mercado ali são voltadas ou trabalhadas em cima dessas configurações com esses processadores e placas de vídeo. Então com memórias ali na casa dos 8GB, temos ali HD ou alguns modelos com opção para SSD, mas basicamente são opções bem próximas. Então temos ali modelos 15 polegadas, temos ali uma construção até bacana, um design interessante. Eu vi uma construção, pelo menos o que você consegue no showcase ali, você dá uma olhada, uma construção bem bacana e acredito eu que vai ser uma configuração bem equilibrada. Depois nós fomos para os desktops, então nós temos ali várias soluções de desktops que eles oferecem, inicialmente com apenas algumas configurações, como o i5-7400, o GTX 1050 Ti, o GTX 1060, mas eles já informaram que teremos outras opções com o i5, o de 8ª geração, o i7, enfim. E por último, nós temos ali o que eles chamam de extreme ou insano e, bom, vocês vão entender já o porquê do insano. Como vocês estão vendo nas imagens, são cases que nós conhecemos aqui como projetos mais entusiastas, high-end, de alto desempenho. E eles são insanos por vários motivos, mas o que fica mais evidente primeiro é o design, então nós temos ali uns cases bem bacanas da Inuin, temos uns projetos bem diferentes, né, como esse mecanizado, né, que abre aí, a gente já viu isso aí na CS, se eu não me engano, ou na Computex, acho que foi na Computex, e nós temos ali um bem exótico, pra não dizer outra coisa, que seria em formato de uma bola, uma pokebola, um domo, ou uma bola, né, não é um domo, mas... Enfim, um design bem diferente, ele lembra bastante aqueles projetos em torre da Thermaltake e é realmente o projeto mais insano que eles têm. Depois de passar pelo design, tem as especificações, então, esse projeto mais insano vem com o i9, com o GTX 2080 Ti, e os demais vêm ali com o i7, 8700K, 2080, 2080 Ti, enfim, essas configurações. E por último, mas não menos importante, os preços que são realmente insanos, então, começando ali na casa dos 24 mil reais, realmente muito dinheiro. E é muito dinheiro pra qualquer setup, né, lembrando que, sim, nós temos ali as placas de vídeo da série RTX 20 da NVIDIA, disponível ali nos projetos, são placas da Galaxy e são modelos GTX 2080 e 2080 Ti. Mas, claro, esse é um foco de nicho, né, não é exatamente uma ideia de atacar em massa esse mercado, até porque, justamente nessa parte, existem muitas opções de customização, então, os próprios usuários já têm um pouco mais de intimidade com o hardware e acabam customizando mais o seu hardware. Obrigado por buzinar no meu vídeo, viu? Ainda temos ali opções de teclado e mouse, eu não entrei muito a fundo, não apresentaram muitas especificações, assim como não apresentaram muitas detalhes, né, ali, dos seus cases, dos seus projetos. E, bom, o que a gente conclui com tudo isso? Porque eu tô trazendo essa informação pra vocês. Parece ser interessante essa entrada da Positivo ou criando uma marca secundária aí pra entrar no mercado gamer. Ainda que você não vá consumir os produtos, ainda que você tenha conhecimento pra montar sua própria máquina, ainda que você conheça outras marcas, outras lojas, nós temos hoje as lojas especializadas que apresentam os seus projetos, tem, inclusive, essa mesma abordagem, né, de apresentar projetos completos, né, ou seja, PCs montados pra esse tipo de jogo, pra MOBA, pra AAA, pra, enfim, pra uma infinidade de variações de jogos que você curte. Eu vejo isso como positivo, é mais um player no mercado, mais um jogador, né, ou seja, mais uma empresa que entra pra trazer opções. E entra junto com empresas fortes, como Intel, Nvidia, Galaxy, HyperX e Inuin. Então, nós temos ali uma qualidade, né, no projeto e nós temos também um equilíbrio nos setups. Eu acho que isso é uma das partes mais importantes. A própria empresa disse que o foco deles vai ser justamente trabalhar em cima do game, ou seja, oferecer uma solução pro game que a pessoa quer jogar. E essa abordagem eu acho muito interessante. Eles terão no site, eu entrei no site por enquanto, não tinha nada do tipo, mostrando qual jogo você quer jogar, pra qual configuração nós temos pra oferecer. Eles têm apenas as alusões a quais jogos aquela máquina deve rodar, né, então não tem ali nem quantidade de FPS, nem nada. Isso aí é uma abordagem bem bacana, bem diferente, que realmente tem a necessidade pras pessoas que têm menos informação e pouca vontade de procurar. Por mais que pareça absurdo pra algumas pessoas dizer, pô, mas tem aí informação na internet, é um clique pra você encontrar. Tem vários canais como o meu aqui, como o Pepperile, como o Emerson, enfim, Adrenaline, vários canais que trazem informação sobre hardware, mas muitas pessoas acabam passando batido e o que deveria ser um primeiro passo, ou seja, aprender sobre o hardware pra poder comprar, acaba virando um segundo passo. Quando ele comprou o PC, descobre que ele queria alguma coisa diferente, ou quer mudar, ou quer aprender mais sobre ele. Não é a primeira empresa que aborda o mercado de games dessa forma, nós temos opções aí há algum tempo já, como o Dell, que tem a sua linha Alienware, né, Temos algumas outras fabricantes como HP, algumas empresas que oferecem, né, na sua linha principal ali, opções pra Enterprise, e na sua linha, numa outra linha alternativa, uma linha pra games, né. E a exemplo do que nós vemos nessas marcas, existe algumas particularidades. Por exemplo, Alienware é uma marca que é bem conceituada, né, todos sabem que ela é uma marca secundária ali, ou uma outra marca também da Dell, mas você percebe que em algumas montagens tem uns, enfim, alguns detalhes que nós mudaríamos, como as tais memórias com clocks baixos, alguns coolers, as placas de vídeo, né, costumam vir placas de vídeo de referência com blower fan, enfim, alguns detalhes que você provavelmente não veria, né, alguns pontos, algumas falhas, digamos assim, de projeto que você não veria num projeto totalmente customizado, ou num projeto de uma empresa especializada, de uma loja especializada que monta esse tipo de setup, ou quando você mesmo configura. Foram os mesmos detalhes que eu acabei notando ali inicialmente, né, como o setup com o i7-8700K, no qual a gente tinha um cooler box da Intel. Claro, isso pode ser só apenas uma característica inicial do projeto, uma máquina pra demonstração, e pode ser que futuramente eles apresentem ali um cooler mais eficiente, mas é óbvio que num projeto desse você vai ter o throttling, você não vai usar completamente o potencial que tem pro seu PC. De qualquer forma, nós vamos dar tempo ao tempo, esperar essas máquinas chegarem no mercado, talvez nós recebamos alguma coisa aqui pra testar, principalmente notebooks, que as pessoas têm muito interesse aqui no Brasil, né, pra notebooks não gamer, mas que rodem jogos, afinal, se os PCs já são caros, os notebooks também serão bem caros, né, então a gente tem preços começando ali pra casa dos 3 a 4 mil reais, né, pra um notebook básico pra games ali, comparado a um desktop, mas tem muita gente que tem curiosidade, e eu realmente fico curioso pra testar essas máquinas, que são máquinas fechadas, né, máquinas montadas e pouco configuradas, digamos, uma versão enlatada de um PC direto pra sua mesa. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos, e deixe aí o seu comentário, eu quero saber o que você acha dessas opções, você acha que é uma boa pra quem tem pouco conhecimento, você acha que eles já devem partir pra outras empresas, pra especializados, ou devem montar o seu próprio PC, ou se não tem interesse em aprender sobre o hardware, que vá direto pro console, qual que é a sua opinião? deixa aí nos comentários e diga se você quer ver testes desses produtos por aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho